Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Neste momento existe uma onda enorme de frequências de luz varrendo o nosso planeta. Os pleidianos que são responsáveis pela transição planetária estão expandindo o trabalho a todos nós. E você tem um papel muito, muito, muito importante para desempenhar. E eles me disseram que essa energia iria passar por uma tremenda expansão a partir do início de 2009. E olha gente, o que nós estamos passando hoje, não é mesmo? E esse foi o ano em que a profecia da autocura foi ativada no nosso planeta. Essa energia está acumulando forças como uma enorme onda quebrando e reverberando em todo o mundo. E cada um de vocês está participando desse acúmulo de energia. Podem acreditar. Cada um de vocês tem um papel único a desempenhar ao passar por suas iniciações espirituais. E você está ancorando a sua luz nas células do seu corpo, no momento que você permite que o seu DNA seja ativado. Quando nós recebemos os downloads através das meditações, do sono, que são transmitidas automaticamente através da energia da luz do sol, da luz de Sirius e do nosso sol central sobre o nosso planeta, assumindo o seu lugar. E é como, gente, nós estivéssemos sendo chamados para um alinhamento energético, para um novo nível, né? Para atuarmos de uma nova maneira, completamente nova, para esse novo mundo. Trabalhando com as frequências e com amplas transmissões de energia para grandes grupos de pessoas. E por isso eu compartilho tudo isso e todas essas mensagens com vocês. Porque eu acredito muito que essa seja uma parte muito, muito importante de conexão com a sua energia, com a nossa energia. E entender mais sobre energia, sobre esse aspecto divino único, que é uma parte dessa onda energética que está sustentando o nosso planeta agora. E quando nós começamos a ter um entendimento maior, através do nosso autoconhecimento, nosso autodescobrimento, e principalmente quando nós entendemos sobre energia, muitas coisas se abrem. Porque o acaso não existe, gente. E eu acredito muito nisso. E cada um de vocês veio tomar o seu lugar, abrindo para as energias iniciatórias, que cada um de vocês está sendo chamado. Portanto, gente, esperava-se que você estivesse aqui, neste momento, no planeta, fazendo este trabalho. E as iniciações nos reúnem e reúnem a todos como uma parte do coletivo. E a parte da profecia, da autocura, é um alinhamento com a unidade. Para que possamos começar, então, a experimentar diretamente o nosso lugar, na unidade, aqui nesse plano terrestre, e também no universo. E já estamos prontos para fazer este alinhamento, né? Através dos planos energéticos, com a nossa essência, com a nossa alma, e até mesmo fazer esse contato direto com o nosso próprio self de luz. E neste momento, nós temos a oportunidade de nos conectar com os seres mais elevados, da quarta, quinta, sexta dimensões e além. E eles querem que você entenda a importância de assumir o seu lugar neste momento, porque o mais importante é a sua ação consciente. É estarmos conscientes com cada ação que você empreende a cada momento. A sua ação consciente diz Sim, eu escolhi vir para cá. Sim, eu escolhi assumir o meu lugar e eu vim aqui para renascer para a minha plenitude. Portanto, gente, trata-se de avançar de uma maneira consciente neste momento, ao invés de apenas vagar pela vida. A ação consciente do pensamento consciente nos dizendo Sim, eu estou aqui. E agora, então, é momento de você reivindicar o seu lugar aqui e assumir o seu lugar. E quando eu falo em reivindicar, é reivindicar a sua luz e permitir que cada uma das suas células ancore a luz. A luz divina que mostra que você está vivo. Portanto, chegou a hora de agirmos nesse sentido. E o momento é agora. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E nesse momento, eu quero convidar vocês para fecharem os olhos e respirar fundo. relaxando o corpo, elevando os seus pensamentos para o nosso pai maior. Isso! Coloque as suas duas mãos no peito e vá relaxando. E tudo isso é para que você sinta a paz no seu coração. Para que você encontre a paz com facilidade, alegrias e glória. E isso é possível, sim. E você pode perguntar para o universo como é que eu posso melhorar essa situação. E para aqueles mais despertos, vocês já sabem, né, gente? É se conectar e perguntar o que pode melhorar. E agradeça a resposta, que ela vai chegar para você. E, queridos, eu quero dizer que é uma honra compartilhar as minhas mensagens com vocês. E se você gostou desse vídeo, eu tenho um recado. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que é novo aqui, se inscrever no canal. E para você ficar por dentro de todas as novidades, é só clicar no sininho e colocar a opção de todas. Então, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E é importante que você deixe o seu like para que esse vídeo, ele chegue para mais pessoas. Ok? E agora, então, eu gostaria de fazer um convite para aqueles que querem aprofundar mais e mais e fazer, então, um mergulho nesse oceano do autoconhecimento profundo, do autodescobrimento. E além, né, gente? Então, no dia 22 de setembro, às 21 horas, nós vamos nos reunir no nosso grupo fechado de criadores de mudanças. E para aqueles que querem fazer a jornada dos 21 dias comigo, nós vamos, então, iniciar a terceira turma. Ou seja, a terceira vivência para buscadores de respostas. E essa é uma oportunidade única que vai levar você à conexão mais profunda de contato de você com a sua alma. Então, se você quiser estar lá conosco, basta preencher o formulário que está na descrição desse vídeo. Ou, se você preferir, você também pode entrar em contato diretamente comigo através do WhatsApp que está aparecendo agora. Ah, e traga a sua caneta e o seu caderno porque será muito, muito importante para as suas anotações. E, gente, eu peço que vocês também deixem os seus comentários porque é muito, muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração. Eu me despeço com muita alegria, com muito amor e muita gratidão. Gente, nós vamos nos ver em breve e eu desejo muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e namastê. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto